Fala meu bom, como é que vai meu querido? É, parece que nós temos mais um calote da América Espanhola pra gente aqui da América Portuguesa a caminho. A gente vai dar uma olhada numa notícia que basicamente em resumo, né, o governo brasileiro tá se propondo a financiar o governo argentino. A gente vai dar uma lida aqui, falta de dólares e influência da China. O Brasil quer financiar a Argentina, mas o crédito ao país é arriscado, segundo especialistas. Lembrando que se tu não for inscrito no canal, considere se inscrever no canal. Se você já for inscrito, considere deixar um like pra ajudar na divulgação. Vamos lá, cara, é o seguinte. A Argentina sofre há 10 anos com escassez de dólares e o problema foi agravado neste ano após uma seca reduzir a produção agrícola e, portanto, as exportações argentinas, tá? Escassez de dólares. Porque qual é que é o problema da escassez de dólares da Argentina? Isso aí daria um vídeo inteiro de umas duas horas, porque envolve se tu teria que puxar lá no... Lá do passado, lá da Guerra das Malvinas, pra explicar tudo e tal. Mas basicamente é o seguinte, cara. Um país, em muitos casos, não sei se eles sofram um boicote e tal. Mas em muitos casos um país tem problema de conseguir dólar, que é a moeda internacional de troca, por enquanto. Quando as pessoas não confiam na economia do país. Então as pessoas basicamente não querem trocar os pesos argentinos por dólares, porque as pessoas não confiam que o peso argentino vai se manter mais ou menos no valor. Então não quer trocar um por outro. Então por isso a Argentina tá com problema de dólares. Vamos dar uma lida na matéria? Pô, da hora a imagem que eles fizeram aqui, cara. Fala da autoridade sobre o peso real causa polêmica. A proposta de criação de uma linha para financiar as empresas brasileiras que exportam para a Argentina é importante setorialmente, mas pode trazer riscos para o Brasil. Seus critérios para a concessão do crédito não foram bem estabelecidos. É nisso que acreditam analistas de mercado. Esse foi um dos temas abordados no encontro da última terça-feira, dia 2, em Brasília. Ou seja, ontem, porque eu tô gravando dia 3, entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Alberto Fernandes. Que é um cara que o governo dele, só pra ter uma noção, o governo desse cara foi tão ruim, mas tão ruim, que o cara não quer nem concorrer à reeleição. Esse é o líder da Argentina. Essa mensagem postada no Twitter, no encontro, o Lula escreveu. Vou ler o que ele escreveu. O Brasil tem compromisso com o Mercosul, com a Argentina. Vamos fazer o possível que estiver no nosso alcance para tentar resolver problemas econômicos. Para fazer com que a Argentina volte a ser uma economia próspera na nossa querida América do Sul. Oh, que querida América do Sul. Que coisa mais bonita, né? É tão bom, né, cara? A gente tem um presidente que não fala mais palavrão, porque agora a gente vive na era do amor, né, cara? Pô, cara, pra que a Argentina volte a ser uma economia próspera na nossa querida América do Sul. Oh, que bonito! O que dizem os especialistas sobre o crédito à Argentina? Na análise de Welber Barral, consultor na área de comércio internacional e secretário de comércio exterior entre 2007 e 2011. Ou seja, ele não foi secretário do comércio exterior durante a gestão Bolsonaro e Temer. Ele foi durante a gestão Lula, em 2007. Não me lembro exatamente as datas, mas se eu não me engano foi na gestão Lula. A linha é necessária hoje para que os exportadores brasileiros continuem a vender para o vizinho. Isso porque a Argentina quase não tem reservas internacionais para bancar importações. Aquele negócio que eu falei de você não ter dólar para não conseguir trocar. O que também foi discutido com o ministro da Fazenda, Fernando Andrade. Sem a linha, as empresas daqui teriam que deixar de exportar ou reduzir o volume exportado. Aquele senhor ministro da economia do Brasil, que não entende nada de economia, porque esse cara aqui é um doutor em filosofia. Quer dizer, o que um doutor em filosofia entende de economia? Nada. Você vai me botar no ministério da economia e o que eu vou fazer lá? Não vou fazer nada. Eu sou um doutor em filosofia. Você vai me botar no ministério da economia? Não vai, pô. Mas por que que... Só vou fazer um parênteses aqui antes de eu seguir aqui. Por que que esse cara está no ministério da economia, tá? Porque o Brasil, ele tem uma tradição de... Parece que sempre buscar colocar a pior pessoa possível no ministério da economia. Então a gente meio que está fazendo... Além do governo brasileiro ter uma competição ali para ver quem que entrega o país mais rápido para o estrangeiro, né? A gente junto com essa competição, a gente também está ali num... A gente está vendo quem consegue colocar o ministro da economia pior, né? Então, quer dizer, chegou o Bolsonaro e falou Não, agora eu vou me puxar. Vou botar o Paulo Guedes, né? Que para quem não lembra, eu já falei sobre isso. O Paulo Guedes é literalmente o... O homem que sabia javanês do conto do Lima Barreto. Só que em vez de javanês é economia, né? Se você quiser entender por que é isso que eu estou te falando, Leia o conto O Homem que Sabia Javanês do Lima Barreto, né? Que... Mas basicamente é o seguinte, né? O Homem que Sabia Javanês, ele é um... Ele é um conto de um malandro carioca Que... Que viu que estava no jornal, precisa ser tradutor de javanês e tal E ele disse que ele sabia javanês e todo mundo acreditou que ele sabia javanês Porque ninguém sabia javanês para contestar o fato de que ele sabia ou não, né? Ele conseguiu um monte de emprego, um monte de dedicação, subiu muito assim na vida Mentindo que sabia javanês, tá? O Paulo Guedes é mais ou menos isso, né? Ele tipo... Não, ele entende de economia Não, o cara entende de economia Ai, peraí, o que está acontecendo aqui, cara? Não, porque ele entende de economia Ele entende de economia Não sei o que, ele entende de economia Mas é tipo assim, é... Era um... Que é um filósofo Você vai botar um filósofo no Ministério da Economia Porque o... O governo atual falou assim Não, peraí Vocês indicaram o Paulo Guedes Que é um cara muito ruim Mas eu vou conseguir indicar o ministro pior ainda Fica vendo Segura a minha cerveja aqui Que eu vou indicar o ministro aqui, rapaziada Eu vou indicar o ministro Ah, tem que ir pra não chorar, né, bicho? Que horror, cara Tá? Ah, mas por que que o... O Andrade Tá no... Nessa pasta Tão importante Esse cara tá na pasta Nessa pasta Porque ele é uma pessoa Bastante fiel ao governo Tá? Então ele botou o cara O Nine botou o cara mais fiel Que ele conseguiu, né? Que era esse cara, tá? E eu vejo que eles meio que eles fazem um falso jogo de oposição, né? Então o Nine quer fazer tal coisa Daí o Haddad é um cara que ele tá ali pra pagar de moderado e tal Que quer equilibrar contas e tal Mas na verdade não é isso, tá? Na verdade os dois estão extremamente alinhados, tá? Isso é uma estratégia, tá? Pra você reduzir pressões em cima da parte econômica, né? Então por isso que ele tá lá, tá? Ele não tá lá porque ele entende do que ele tá fazendo Não, ele tá lá porque ele segue ordens, tá? E segue ordens de uma maneira bastante leal, né? Mas seguindo aqui, ó Sem a linha as empresas teriam Isso segundo o Fernando Andrade Sem a linha as empresas daqui teriam que deixar de exportar Ao reduzir o volume exportado Sim, isso é verdade, senhor Fernando Andrade Entretanto o Brasil e as empresas daqui Eles podem exportar pra outros lugares Você não precisa exportar pra Argentina, né? O que mais tem no mundo é demanda por comida Porque o mundo não é alto o suficiente em comida E sempre tem alguém em algum lugar do mundo Querendo comprar comida do Brasil Então quer dizer Em termos alimentícios, né? No caso eu tô falando de empresas de alimentos e tal, né? Então você pode simplesmente não exportar pra lá E exportar pra outro lugar Você não é obrigado a exportar pra Argentina, né? Então assim, a fala do ministro tá correta Olha, sem a linha As empresas daqui teriam que deixar de exportar Ou reduzir o volume exportado Isso é uma verdade Isso aí tá certo Não Perfeito Só que assim, meio que fica como se tu tivesse que exportar pra lá Só que você não precisa Você pode exportar pra outros lugares, tá? Mas vamos seguir aqui Segundo o barral, hoje os importadores argentinos Têm atrasado o pagamento de empresas brasileiras cerca de 180 dias Quer dizer, você vende um negócio pros caras 180 dias Ai, cara, meu Deus, cara Por quê, cara? Por quê, meu Deus? Quer dizer, você vende um negócio pro governo da Argentina Eles vão te pagar quando? Seis meses depois, quer dizer E durante esses seis meses, cara Você vai fazer o quê, cara? Você vai pagar as contas de luz como, cara? Sei, sei, cara E aí, cara? Você vai pagar os teus custos de produção como? Se tu vai receber só daqui seis meses, cara Né? Isso afeta o fluxo de caixa das brasileiras Das brasileiras, no caso das empresas brasileiras Principalmente as menores, exatamente Porque as menores Quanto menor a empresa Menor a margem de risco que ela pode adotar Porque menos dinheiro ela tem Então ela não pode ficar operando seis meses em prejuízo Até a Argentina ter a boa vontade de pagar o governo brasileiro A Argentina sofre há anos com escassez de dólares O problema foi agravado neste ano Após uma seca reduzir a produção agrícola E, portanto, as exportações argentinas Isso aí é um problema muito grande Principalmente pro Brasil, tá? Porque a economia do Brasil Ela depende muito de coisa agrícola Quer dizer, se der uma seca muito forte aqui no Brasil A gente tá ferrado, né? E foi isso que aconteceu com a Argentina Por isso que é importante que o Brasil se industrialize Pra ter outras alternativas Além da exportação de alimento Mas você não quer Porque você quer comprar produto chinês Você prefere fomentar a indústria chinesa Do que fomentar a indústria brasileira Porque você ganha pra pagar mais barato, né? Pagar baratinho, né? Banco Central entre a Cruz e a Espada O que vai acontecer com a Selic? Ah, dane-se a Selic Margem menor de negociação Ministro de produção do governo Maurício Macri O economista Dante Sica Destaca que as companhias brasileiras Têm perdido espaço no mercado argentino Diante da ofensiva chinesa Daí a importância da linha de financiamentos Afirma a Sica Ou seja, o governo Os economistas argentinos Estão dizendo Olha, o Brasil não tá negociando tanto com a gente E isso é muito ruim pra vocês aí do Brasil Porque agora a gente tá negociando com a China A minha resposta pra isso é a seguinte Cara, negociem com a China Tá investindo lá? Ótimo Perfeito Isso é maravilhoso Porque a Argentina, cara Quando ela achar que ela tá sendo explorada pela China Ela vai dar um calote na China E o chinês, ó Entendeu? Então assim, ó Antes que o chinês tome um calote Do que a gente Tá? Então Isso, cara Eu tô dizendo que Que isso pode acontecer Mas isso pode acontecer com uma probabilidade muito grande Porque isso é uma tradição do governo argentino Nos últimos 70 anos, é? 70 anos Da calote, assim Então Então assim Os caras ficam Não, porque a China A China está investindo na Argentina Pode investir, cara Vão Vão tomar calote Vão tomar calote Eu tenho certeza disso Na semana passada Pequim e Buenos Aires Anunciaram que fecharam um acordo Que permite Que a Argentina Use Yuan No lugar do dólar Para pagar importações chinesas Tudo bem O economia Que nem eu disse Eu acho ótimo Que a Argentina Negocie com a China Inclusive porque isso aí Enfraquece a China Porque quando a China Tomar um calote Isso aí Você vai dar problema pra eles A economia Porque aqui Nesse canal A gente é contra O governo comunista chinesse A economia A economia Alessandra Ribeiro Sócio da Tendências Consultoria Afirma que o acordo Com a Argentina É importante Em razão do tamanho Do mercado E da intenção Do governo Lula De posicionar o Brasil Como um interlocutor Na região Com o restante do mundo Ela pondera Que o risco Do financiamento É Extremamente alto Dada a crise Na Argentina E aí, cara Eu vou ter que Concordar com Eu sempre Assim, ó Aqui nesse canal A gente é A gente é Meio crítico Do liberalismo Então a gente Não é um canal Liberal não Mas A gente aqui Nesse canal A gente é justo Então quando O liberal Tá correto Eu vou dizer Que o liberal Tá correto Quando o liberal Tiver errado Eu vou dizer Que o liberal Tá errado E uma das coisas Corretas Que o liberalismo Fala É a ideia Assim Por que Que o governo Por que Que o governo Investe tão mal O dinheiro Do povo Isso é bastante comum Tem vários governos Que investem errado Os investimentos Sem pé nem cabeça E tal Lembra dos estádios Que foram feitos Lá na Amazônia Para a Copa Lembra disso, cara Agora Por que Que o governo Faz isso Dizem os liberais O governo Faz isso, cara Porque A pessoa Que tomou a decisão De investir o dinheiro E o conselho Que tomou a decisão De investir o dinheiro Não está com o deles Na reta Então, por exemplo Se o governo Pegar e investir Dinheiro na Argentina O que que vai acontecer? E der errado Não vai acontecer nada Para quem tomou A decisão De investir lá Não vai acontecer nada O que vai acontecer É pra você Que é o contribuinte Que está pagando Então, quer dizer Você não investiria O seu dinheiro Na Argentina Mas Os burocratas Que estão no controle Do Estado brasileiro Decidiram Que vão investir O dinheiro na Argentina Por que? Porque O dinheiro deles Eles não investiriam lá Mas como não é O dinheiro deles É como é o teu dinheiro Eles vão investir lá E se der errado E se der errado Lembra do negócio Da Praça é Nossa Do cara com o açucareiro Batendo assim E o povo Lembra da Praça é Nossa Aquele quadro Era muito bom Daquele humorista Que é o mesmo humorista Que faleceu Que tinha o negócio Do cara crachá Aquele cara Ele tinha uns Esquetes de comédia Muito bom Mas é isso Voltando ao assunto O que ninguém consegue Me explicar Nessa matéria Aqui Provavelmente O nacionalista Melancia Que acha que o Brasil Tem que apoiar a Argentina Ele não consegue te explicar Porque talvez Não haja explicação É o seguinte O que o Brasil Ganha com isso Tipo assim Eu entendo O que o argentino Vai ganhar O argentino Vai ganhar Uma sobrevida Do sistema falido Inflacionário Com inflação De mais de 100% Ao ano E isso é uma outra coisa As pessoas reclamam Do Brasil Que o Brasil É intancável A última vez Que eu vi A inflação Do Brasil Estava em 13.75% Se eu lembro disso Agora E os caras estão Não Não dá pra tancar Ai a inflação Eu não aguento A inflação 13% 13% De inflação E os caras Passando mal Que Ai porque eu não vou Conseguir comprar comida Ai que tá mal Não sei o que Argentinos Os caras estão Com mais de 100% De inflação Cara Tu imagina Tu ter um salário Hoje no Brasil Que você ganhar 5 mil Reais No Brasil E no próximo ano O teu salário Vai comprar o equivalente A 2.500 reais Cara Esse é o nível Inflacionário Da Argentina Tá Essa é a queda Do padrão De compra Da Argentina E por que Ninguém Nenhuma economia Confia na economia Chinesa A não ser a China Só que a China Também É aquilo que eu falei Vão levar fumo Vão tomar um calote Porque esse é o histórico Da Argentina Quer dizer Você não tem como esperar Resultados diferentes De coisas que se mantêm Iguais Então É bastante difícil E o que o Brasil ganha Vamos pensar assim Ok A gente vai entender O que a Argentina ganha Ela vai ganhar uma sobrevida No sistema econômico deles Que é um sistema complicado Agora O que a gente ganha O que a gente ganha É que a gente vai continuar exportando Para a Argentina Tá Só que é aquilo que eu falei Você não precisa Necessariamente exportar Para a Argentina Você pode exportar Para outros lugares E aí E aí que a gente E aí que a gente vê Que o nível de entreguismo Do atual governo Talvez seja maior Até que o do governo passado Porque o governo passado Ele era um entreguismo pleno Com relação aos Estados Unidos Mas o atual governo Ele tem um entreguismo ideológico Quer dizer Não faz o menor sentido Você pegar e botar Esse dinheiro na Argentina Mas o governo acha não O governo fala Preciso arrudar os hermanos Sabe que assim Os hermanos Não sei o que Cara Você não tem como ajudar alguém Que o cara não se ajuda Meu bom Não dá Para você conseguir ajudar alguém Primeiro essa pessoa Tem que buscar ajuda Por isso que o cara O alcoólatra Ele só Tu pode ter O melhor aparato Em volta dele Para tentar tirar o cara Do vício O cara não vai sair Enquanto ele não Não realmente Quiser sair Tá Então É mais ou menos Por aí né E daí cara Isso aí a gente volta Num histórico De calote Que a América Espanhola Faz pra gente Aqui ó E eu lembro disso aqui ó Que é uma coisa chamada Gasoduto Brasil Bolívia Né Que você lembra disso cara Eu lembro disso Porque eu estava vivo Naquela época Eu tava no Eu tinha recém terminado Meu ensino médio Foi em 2006 eu acho Ó 2006 aqui ó Então a Petrobras Ela pegou e investiu Um dinheirão violento Né Pra fazer um gasoduto Na Bolívia Né Podia ter investido Todo esse dinheiro Pra Explorar as reservas De gás Da bacia de Santos Que existe gás Na bacia de Santos Né Mas resolveu puxar Gás lá Lá não sei aonde Lá não sei Sabe Lá 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 Tem aqui o O mapa aqui ó Tá vendo Ó aqui É aqui que começa o gasoduto Tá Então o governo do Brasil Financiou um gasoduto Que vem daqui Passa por tudo Até aqui Tá Agora se tivesse feito Uma extração Em águas Aqui na bacia de Santos Talvez o custo No começo Seria um pouco maior Mas não precisaria Puxar tudo Isso aqui De 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 gasoduto Tá Então Por quê? Porque a decisão Da Petrobras Investir lá Foi uma decisão Ideológica Não foi um negócio Assim pensando No bem do Brasil Né Mas daí se investiu Lá na Se investiu Na Bolívia Né O que que em 2006 O Glorioso Evo Morales Disse Em 2006 O presidente Evo Morales Editou O decreto Supremo 28701 Tá Evo Morales É o presidente Que deu uma cruz Comunista Pro Papa Todo mundo lembra disso Né Aliás Que o comunismo Não existe Pessoal que Pessoal da bolha Nacionalista Melancia Diz que não Se você Ver comunismo Você é um chapéu De alumínio Não O comunismo Não existe Né Então O Evo Morales Deu um símbolo Que não existia Pro Papa Né Assim como ontem Tentou-se aprovar Um projeto de lei De um parlamentar Que obviamente Não existe Né Porque Se o comunismo Não existe O cara pertence Ao partido Comunista Provavelmente O deputado Não existe Né Até o nosso Ministro da Justiça Que também é um Ministro da Justiça Que não existe Porque afinal O comunismo não existe Né O ministro da Justiça Que não existe Também ficou muito puto Com as plataformas E tal É tudo coisa que não existe Isso é tudo delírio No fim das contas O Brasil Ele é o lugar Mais esquizofrênico Do planeta Né As pessoas ficam vendo Coisas que não existem Né O que que ele fez Ele fez um decreto Chamado Heróis del Chaco Que impõe regras Para hidrocarbonetos Derivados de petróleo Estrangeiro no país O decreto Transfere a propriedade Das reservas Para a Bolívia Ou seja A propriedade Era da Petrobras E aumenta os impostos Sobre a produção De 50% Para 82% Né E eu lembro Que eles deram Um calote No No Brasil Tá E daí depois Eles acabaram Pagando uma reparação Tá Que se não me engano Foi cento e poucos milhões Na época Mas a Petrobras Se não me engano Tinha investido Mais de 300 milhões Tá No negócio E o brasileiro Cara E o brasileiro Pegou O açucareiro E começou a bater aqui Né Foi isso que aconteceu Né E o governo atual Ah Vou deixar para lá Isso aí não Isso aí já sabe Né A mesma coisa aconteceu Com os empréstimos Que foram feitos Para a Venezuela Para a Cuba Né Que A garantia era charuto Não sei o que E tal Né Essa Essa Aí que tu vê Né Parece que Esse atual governo Não está muito preocupado Com o Brasil Não há muita preocupação Com o Brasil Né Porque existe uma preocupação É uma preocupação Ideológica Daquela coisa Da Do Foro de São Paulo Né Que também O pessoal disse Que não existe Né Não existe Ai cara Como é que É difícil A gente falar Sobre assuntos Que não existem Né Então Mas daí O que que acontece Né Por Por Deixa eu ver aqui O gás era estreito Na Bolívia Em campos anteriormente Explorados por multinacionais Tá Explorado no sentido Sim Essas empresas Investiram dinheiro Para 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 gerar Uma produtividade Econômica Isso aí Você tem que dar Uma lida No livro do Mises The Economic Policy Talks for today And tomorrow Onde ele vai te mostrar Que muitas vezes O investimento externo Por si só Não é algo ruim Quando ele gera Uma atividade produtiva Que vai gerar lucro E vai gerar riqueza Para ambas as partes No processo Né Então essas empresas Investiram lá na Bolívia O pessoal da Bolívia Falou Não Não gosto E Nacionalizou Tá Essas tiveram recuo Em seus lucros E provocaram Intensas críticas Internacionais E discussões Desplomáticas O conflito Brasil Conflito Brasil Bolívia Eu falei conflito Eu tô que nem o peçanha Eu tô com um problema O conflito Bolívia Brasil Gerado por esse episódio Foi resolvido com o presidente Lula Que reviu os antigos contratos De seu país Com a Bolívia Né Ou seja Assumiu o prejuízo Para a Petrobras E desde as relações Brasil Bolívia Passaram a ser cada vez Mais amistosas E fortes No que se refere A hidrocarbonetos Inclusive Novos contratos Foram firmados Com o governo Devo Morales E Dilma Rousseff Quer dizer Os caras te dão um calote E o que o governo faz Em vez de aprender Não vou fazer mais um contrato Que maravilha Cara Que coisa maravilhosa Cara É muito É muito nacionalismo Né Comandante É muito nacionalismo Né Isso aqui é nacionalismo Puro Isso aqui é Isso aqui é um governo Extremamente nacionalista E daí Cara Eu tava vendo Assim Só Eu tava pesquisando Sobre isso Né Cara E eu cheguei aqui Olha só que interessante Cheguei no site Chamado Memorial O Brasil da Democracia Do Brasil Esse cara Que está ocupando Presidente da Bolívia Morales decreta A nacionalização Do setor De gás E petróleo A ação Inclui a ocupação De 56 refinarias Estrangeiras Instaladas no país Inclusive Inclusive As da Petrobras Ao justificar a medida O governo boliviano Alega que as empresas Estrangeiras lucram muito E pagam pouco ao estado Quer dizer Se elas Se elas não tivessem investido Elas não pagariam nada Para o estado Né Porque Essa atividade econômica Foi gerada pelo investimento externo Né O decreto supremo Tata Que elevou de 50% Para 82% O imposto Obrigou as empresas A assinar os contratos Reconhecendo o novo controle estatal Sobre os campos Caso contrário Teriam que deixar o país Né Mandou um Bom e velho Pomoplata Do Que é uma tradição Da América Espanhola Né A medida Tinha como Pressupostos Dotar de capital estatal Blá 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 Só um pouquinho aqui Ó A Petrobras Petrolifra Com maior participação Na Bolívia Ou seja De todas as empresas Que estavam na Bolívia A que mais tomou um calote Foi a Petrobras Havia investido 1.5 bilhões De dólares Entre 1997 E 2005 Né Daí depois a Bolívia Pagou uma indenização De cento e poucos milhões Então a gente investiu 1.5 bilhão E ganhamos de volta A 105 bilhões E a gente perdeu 90% Do investimento Né Na época da nacionalização O Brasil comprava O gás boliviano Por 3 dólares Enquanto que o preço Atual no mercado internacional Oscilava entre 6 e 7 Por que que Por que Porque a gente Tinha um contrato Feito Onde A gente cumpria A nossa parte E eles assinaram O contrato Tá E esse é um negócio Da América Espanhola Os caras Assinam o contrato E daí Bate a loucura Neles e fala Não Não é assim mais E muda O contrato Tá E Que é Diga-se de passagem O que vai acontecer Com o governo Da Argentina Com relação A China Quando a China Quando eles achar Que a China Tá explorando eles Eles Ah Não vou pagar mais Tá Porque sempre foi assim Petrobras Acabaria por aceitar Novas regras Que reduziriam Drasticamente O lucro Das multinacionais Na Bolívia Em 15 de fevereiro 2007 A estatal brasileira Firmaria um aditivo Contratual com a Bolívia Rejustando de 3 para 4% Do valor pago Ao gás boliviano Ao custo anual De cerca de 100 milhões De dólares a mais Né Então quer dizer Desde 2006 Não Desde 2007 Os caras estão ganhando Nas costas do Brasil 100 milhões de dólares a mais O que dá 2017 Vai dar 1 bilhão 1 bilhão e meio Mais ou menos Eles já ganharam De graça Nas costas Nas costas Nas suas costas Tá Porque o Quem vai pagar Esse preço elevado É você Que tá comprando o gás Tá E este aqui É o governo Nacionalista Então quer dizer Uma notícia De 2006 No memorial Da democracia Porque aqui a gente A minha página Aqui é uma página Do amor Sabe A gente aqui É democrático A gente gosta Muito da democracia Daí cara Quando eu tava Procurando essa notícia Pra comentar Eu achei Essa aqui Que eu achei Tão boa Que eu queria Te mostrar Aqui O UOL Confere Uma iniciativa Da UOL Para checagem E esclarecimento De fatos Refinarias Da Petrobras Na Bolívia Foram vendidas Ao país Não dadas Tá Daí tem um texto Aqui Que eles vão dizer Assim Que na verdade A Carla Zambelli Vai dizer Que A refinaria Foi dada Só que isso é falso Isso é fake news A gente fez um trabalho De fact checking Na verdade As refinarias Foram vendidas Sim De fato Elas foram vendidas Mas elas foram Vendidas Por um preço Que era um décimo Do valor Que elas deveriam Ser vendidas E E E Só foram vendidas Desse modo Porque foi Nacionalizado Pela Bolívia Ou seja A gente tomou Um calote enorme Só que assim Tá errado isso Que o UOL Confere Falou Não Não tá De fato As refinarias Não foram dadas Pelo Brasil Elas foram Tomadas No Brasil E daí Depois A gente recebeu Uma pequena Indenização Deixa eu ver Se diz aqui O valor É falso Que o ex-presidente Lula Confessou Que deu a refinaria Para Bolívia Como dizem Pôs nas redes sociais Hoje O país fez um acordo Olha só O país fez um acordo Com a estatal brasileira Para pagar 112 milhões Pelas duas refinarias Que nacionalizou Em 2006 Quer dizer Então nessa outra Notícia aqui Que tem o Cadê Aqui na wikipédia Onde é que tá Aqui ó No site Memorial da Democracia Que nem eu disse Que é um site Do Instituto Lula Diz que a Petrobras Tinha investido 1.5 bilhões Daí foram tudo Nacionalizados E a gente ganhou De volta Foi comprado O Brasil fez um acordo Com a estatal brasileira Para pagar 112 milhões Pelas duas refinarias Que nacionalizou Em 2006 Agora 112 milhões É mais ou menos O preço de um ano Aqui Por quê? Porque quando eles Quando eles nacionalizaram Olha só Eles aumentaram O reajuste De 3% Para 4% O que gerou Um custo De cerca De 100 milhões A mais Quer dizer Então Olha só Que loucura Eles compraram A refinaria Do Brasil Com o dinheiro Do Brasil Porque eles aumentaram A quantidade de dinheiro Que o Brasil Tinha que gastar Pegaram esse dinheiro Que era do Brasil E pagaram o Brasil Só para dizer Que pagaram Alguma coisa Pagaram 100 milhões Por uma coisa Que foi investida 1.5 bilhão Tá Então É isso aí O governo do país Que você vive Isso aqui É um nacionalismo puro Isso aqui É maravilhoso Isso aqui Isso aqui É um nacionalismo Isso aqui Isso aqui É o novo Getúlio Vargas Isso aqui Tipo É isso aí Então Só para E isso aqui Esse caloche Eu estou usando só Para te dar um exemplo Porque se tu for Analisar a história Das negociações Do Brasil Com a América Espanhola Tu vai ver que a gente Se ferrou em um monte De vezes E claro Tem vezes que a gente Se deu bem Mas muitas vezes A gente se ferrou E agora A gente vai Voltando aqui A gente vai Financiar a Argentina Agora Qual que é a chance De dar certo Isso aí Meu bom Qual que é a chance Analisando o histórico Das negociações Do Brasil Com a América Espanhola Analisando o histórico De pagamento De credores Da Argentina Qual que é a chance De isso estar certo Qual que é a chance Meu bom Então é isso Espero aí Que essa notícia Não tenha te deixado Muito para baixo Mas esse é que O governo Nacionalista brasileiro Defendido pela bolha Melancia Que é o verde Por fora E vermelho Por dentro Dos canais Da bolha Melancia Tá aí Uma decisão Que definitivamente Está pensando No bem do Brasil Não é uma decisão Ideológica Uma decisão Que está pensando Só no bem do Brasil Não está Quer dizer É isso aí Então está bom Pessoal Isso Tudo que eu estou te falando Olha só A gente vai investir lá E isso Tudo que eu estou te falando Levando em conta Tipo assim Levando em conta Que Vai ser tudo honesto Quer dizer Porque o Brasil Vai financiar Empresas brasileiras Para negociar com eles A gente sabe Que o histórico Do Brasil É pegar e financiar As empresas Que são amigas Do governo E não financiar As empresas Que são inimigas Do governo Também então Tem toda Uma questão Envolvendo A corrupção Institucionalizada Nesse país Lindo e maravilhoso Então É isso aí Gente Então Um abraço Para você Tenha uma boa semana Valeu Falou E tchau Tchau